É, e chega um dia em que a luz nunca mais chega e a noite passa a ser eterna. Livro incrível, eu acabo de fazer a leitura numa edição nova, eu estou falando de Enquanto a Noite Não Chega, do escritor gaúcho Josué Guimarães, um escritor que ainda não tinha contato com essa obra, uma obra concebida em apenas duas décadas, com literatura tanto voltada ao público adulto, quanto também ao público infantil, uma figura ímpar, aqui no final desta edição da LPM Editores, que está muito caprichada, a gente tem um pouquinho da história do autor. Eu tive contato com essa obra graças à parceria que eu tenho com a LPM Editores, só tenho a agradecer a eles, porque eles me deram a liberdade de pedir, dentro do seu catálogo, algum dos livros que eu gostaria de fazer a leitura neste momento, e me enviaram. Então, essa obra do Josué Guimarães, um autor que eu já queria ter tido contato há mais tempo, sabia da história dele enquanto político, ele foi filiado ao PTB, tinha uma proximidade muito grande ali com o João Goulart, e era um dos grandes democratas do nosso país, do Rio Grande do Sul, uma figura que foi perseguida durante o regime militar no nosso país, foi vereador em Porto Alegre também, então ele tem essa trajetória, para além da escrita, de vida política mesmo, de participar das decisões de interesse público, de interesse coletivo, de se interessar por questões que envolvem a democracia, que envolvem os princípios humanistas e republicanos, então uma figura que muito me chamava a atenção. Então, finalmente consegui ler a obra Enquanto à Noite Não Chega, que talvez seja a sua obra mais conhecida ou mais aclamada, eu até tenho interesse agora de ir atrás de outras obras desse autor. É um livro que é assim, ele tem um princípio, uma premissa, que é muito simples e ao mesmo tempo é encantadora, porque a gente tem apenas três personagens nesta obra, uma obra de apenas 97 páginas. Quem são estes três personagens? Dom Eleutério, Dona Conceição e seu Teodoro. Dom Eleutério e Dona Conceição é um casal de senhores idosos, ele já passando dos 90 anos, o Dom Eleutério, e ela, se não me engano, ali na casa entre os 80 e 90 anos. E vai se passar essa história numa cidade que já está completamente abandonada, onde o coveiro, seu Teodoro, só está aguardando, já com as covas abertas, para que este casal de idosos também venha a falecer, e aí, enfim, ele poder deixar essa cidade e tocar a vida dele adiante. Então, em cima disso, dessa ideia de uma história que vai se desenvolver na relação entre esses três personagens, a gente vai conhecendo um pouco mais de cada um deles, e principalmente das memórias que eles têm em relação aos familiares todos que foram antes. Então, uma série de tragédias que se sucedem aqui na história de vida deste casal, mas é interessantíssimo a relação que eles estabelecem um com o outro, de cuidado, de amor, de carinho, de afeto, e mais do que isso, de cuidado com o próprio coveiro, que não esconde deles, que está ali só aguardando um momento para que ele possa deixar aquela cidade, e ele só pode fazer isso depois que enterrar este casal de idosos, porque ele prometeu para si mesmo que ele só faria isso depois que enterrasse o último habitante desta cidadezinha. E eles vão relacionando ali a sua vida, os seus afazeres, em um contexto também de muita pobreza, porque como essa cidade já era bem abandonada, não tinha mais ninguém praticamente vivendo por lá, raramente passava algum caminhão trazendo suplementos, então aqueles mantimentos mínimos que se precisa, arroz, sal, fermento para poder fazer o pão, se desenvolve muito aqui esse aspecto também de aguçar os nossos sentidos, quando a gente percebe ali o quanto faz falta muito daquilo que a gente tem hoje em casa, e mesmo com a crise econômica que a gente vive no nosso país hoje, que está realmente avassaladora, o valor que está, por exemplo, o litro de leite, muito me chamou a atenção as dificuldades financeiras também desse casal, no contato com esse mundo externo, onde poderiam ser trazidos produtos mínimos para que eles pudessem ter uma alimentação melhor, mas também na relação que eles vão estabelecendo com as questões materiais, então até o aspecto da fome, o seu Teodoro, o coveiro, ele ia visitar esse casal de idosos sempre ao final do dia, para lá com eles poder ceiar, para poder comer alguma coisa, e muitas vezes ele passava o dia inteiro sem comer absolutamente nada, então essa questão da escassez de alimentos também é colocada aqui, a escassez de tudo na verdade, menos de um aspecto fundamental, que é o cuidado, o cuidado do casal um com o outro, e o cuidado do casal com aquele que está ali na história, simplesmente para dar a, botar a pá de cal, para finalizar a passagem desse casal de idosos, que te envolve, que te emociona, e que te faz ficar cada vez mais interessado, em refletir sobre aspectos do dia a dia, que passam pela gente assim, de forma muito rápida, e às vezes até grosseira, porque a gente não está por conta das pequenas coisas como elas são valiosas, e eles têm uma diferença também muito interessante, entre o Dom Eleutério e a Dona Conceição, que ela é muito mais razão, e ele é muito mais coração, então enquanto eles vão rememorando, aspectos dos seus familiares, que foram muitos deles de forma trágica, se despedindo da vida, desde crianças, os netos, os próprios filhos, a relação com o genro, tudo isso é trazido nos diálogos estabelecidos, entre estes dois personagens, a história de Cativa, porque ela é uma metáfora, enquanto a noite não chega, o que seria a noite, enquanto a morte não chega, e esse livro me marcou de uma forma muito especial, porque ele me tocou relembrando algumas outras obras, que eu quero te comentar aqui, uma delas é o Deserto dos Tartaros, do Dino Bussati, o autor italiano, tem resenha aqui no canal, vou deixar aí o link, para que vocês possam acompanhar a resenha desse livro, é um dos livros mais incríveis, que eu já li em toda a minha vida, e que trata da questão da espera, então aqui também é retomado esse aspecto da espera, o que é a espera pela morte, a morte já não assusta mais esse casal, eles estão ali realmente, esperando o momento que eles vão poder se juntar, aos seus entes queridos, mas enquanto eles ainda estão à espera disso, muita coisa acontece, mesmo que pareça que eles estão em um ambiente, onde não é possível acontecer absolutamente nada, então essa é para mim, a grande sacada, e o aspecto que mais me marcou nessa literatura, como fazer de uma premissa tão simples, algo tão bem colocado, que toca tanto o nosso coração, e aí gente, também me lembrei de um outro livro, do José Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que também tem resenha aqui no canal, que também te faço convite, que assistas essa resenha, se não leste essa obra, faça essa leitura, porque o Dom Eleutério, com o passar da história, o transcorrer aqui da narrativa, ele vai ficando bastante enfatizado, a questão de que ele tem uma dificuldade de visão, ele tem um problema de visão já, uma idade muito avançada, ele vai acabar ali falando, que em várias oportunidades, ele tinha medo de acabar vindo a falecer, mas antes de vir a falecer, não medo de falecer em si, como eu falei, ele não tinha medo disso, mas de vir a falecer, já sem enxergar absolutamente mais nada, sem enxergar, por exemplo, o nascer e o pôr do sol, e isso é muito bem trabalhado aqui também, e aí me remete sim, a obra de Saramago, por algumas das questões que ele coloca ali, porque aonde vai, qual é o alcance da nossa visão, porque muitas vezes a memória, as relações afetivas, a nossa memória afetiva, aquilo que fica guardado, ele acaba se fazendo presente, a gente consegue enxergar isso, em outros momentos, ao rememorá-los, então o poder desse passado, que ainda se faz presente, porque nós somos, na verdade, resultado de todas as nossas experiências, e é por isso que eu já enfatizei, em outras oportunidades, e quero ressaltar de novo aqui, a importância de todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que chegou a esse canal, ter um carinho especial, um cuidado, uma reflexão mais atenta, em relação às pessoas idosas do nosso país, as pessoas idosas com as quais tu convives, teus parentes, ou mesmo que não sejam teus parentes, o respeito, a admiração, e o cuidado que nós temos que ter com estas pessoas, a chamada terceira idade, porque eles têm muito a nos ensinar, e muitas vezes nos ensinam, mesmo que já não estejam, na sua condição plena, de poder nos relatar, momentos que viveram do passado, ou mesmo se comunicar conosco, a gente sabe que algumas doenças, acabam afetando seriamente, as pessoas, já numa avançada idade, e mesmo assim, mesmo que a gente não consiga, extrair delas, um aspecto de uma memória mais recente, tão efetível, quando ainda eram jovens, elas têm ali uma preciosidade, até neste esquecimento, algo para nos ensinar, porque se tivermos sorte, se formos felizes como elas, chegaremos lá também, e certamente a gente também vai querer carinho, respeito, afeto, cuidado, e que a gente seja considerado, que a gente seja tratado de forma digna, e de forma humana, esse livro aqui, é um livro incrível, é um livro fantástico, é um livro que eu vou te recomendar, com toda certeza, com força, para que tu faças, essa leitura, está muito boa essa edição aqui, claro que tem a edição em pocket também, mas a edição, essa nova, que saiu, nessas dimensões aqui, e com essa diagramação, assim, acho que mais moderna também, da capa, essas letras, elas podem provocar, talvez a leitura de pessoas mais jovens, e eu acho que é fundamental, esse é um livro que eu queria ler, e ele já fazia bastante tempo, e daqueles que a gente fica se perguntando, por que eu não li antes, embora eu, por outros meios, tenha refletido sobre alguns dos aspectos, que suscitam essa leitura, gostaria de ter feito essa leitura, muito antes, eu estou aqui próximo dos meus 39 anos, eu gostaria de ter feito ainda, lá no início da minha juventude, fica a dica para ti, fica a dica até para te presenteares, alguém que tu gostes bastante, que esteja aí, nessa idade, começando a sua vida adulta, ali no princípio, desses momentos em que a gente se defronta, com diversas questões, de ordem afetiva, humana, pessoal, e também coletivo, enquanto a noite não chega, de Josué Guimarães, essa é a dica do sujeito literário de hoje, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho